Há quatro anos atrás eu fui convidada para fazer um show em Brasília, depois da caminhada pela vida. O meu empresário falou, é uma mong bacana, mas não falou o que era. É uma mong que trabalha uma vida, eu achei que era a vida da natureza, dos animais, enfim, eu não estava ligada na história. E ele falou, eu comprei somente o cachê dos músicos. Eu falei, ótimo, não tem problema não, é pela vida, é uma mong, vamos à Brasília. Na véspera do show, às 11 horas da noite, toca o telefone na minha casa e a minha funcionária fala, ele está falando que é o ministro da cultura, Juca Ferreira. Eu falei, o ministro da cultura, para mim, na minha casa, só atendi o telefone, era o ministro da cultura do governo passado. E ele disse, é o prazer, eu sou o Juca Ferreira, o ministro da cultura, eu quero te dizer somente que você está vindo à Brasília amanhã, fazer um show para um homem que defende a vida. Eu, o governo e o ministro da cultura, quero te dizer que o teu cachê, quem estava pagando, era o ministro da cultura. Não vou pagar, porque nós somos a favor da legalização do aborto. Eu falei, ministro, o senhor, grinde, eu, não quero entrar nessa seara, isso é muito pessoal. Eu tenho me unindo no meu posicionamento enquanto cidadão, enquanto ser humano e enquanto político. Eu falei, mas o senhor não devia separar, se o senhor crê em Jesus, ele não crê, ele não tinha fé. Enfim, tentei ter o contra-argumentar e depois eu falei, sabe alguma coisa, ministro? Eu, muito obrigada, o senhor me ligou, teve a consideração de me avisar, eu não quero o seu dinheiro, porque ele não é limpo, não é um dinheiro limpo. Eu vou cantar no show pela vida em Brasília, vim à Brasília, cantei, recebei ameaças às feministas, foi quando eu entendi o que era o movimento pró-vida e eu entendi o que era o movimento pró-aborto. Feministas patrocinadas por empresas poderosas, como a Rockefeller, a MacArthur, a Ford e várias outras aí, com financiamentos altíssimos para o controle da natalidade, o governo brasileiro recebeu a pressão da Organização das Nações Unidas para legalizar o aborto e a eutanásia, é mais barato. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto, porque é proibido o aborto, é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava folhige do fogão, a Leia, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe, colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame, ela pode fazer um aborto em Paris? Ela pode escolher Berlim, em Parbelim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil, ela não faz, porque é proibido. Quando, na verdade, deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Obrigado. 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 Obrigado.